Olá, pessoal! Hoje vamos viajar até o Paraguai para aprender a fazer uma iguaria irresistível, chipa de queijo. Esses pãezinhos de queijo são uma explosão de sabor e textura, perfeitos para acompanhar um café da manhã ou um lanche da tarde. Então, vamos colocar as mãos na massa e preparar essa delícia. Ingredientes 500 gramas de polvilho doce 250 gramas de queijo tipo meia cura ou queijo minas padrão ralado 100 gramas de queijo parmesão ralado 3 ovos 100 ml de leite 100 ml de óleo vegetal Sal a gosto Orégano a gosto, opcional 1 colher de sopa de fermento em pó Instruções Preparação da massa Em uma tigela grande, coloque o polvilho doce e os queijos ralados Misture bem Adicione os ovos, o leite, o óleo vegetal e tempere com sal a gosto Se desejar, acrescente também o orégano para dar um toque extra de sabor Misture tudo até obter uma massa homogênea Adição do fermento Por último, adicione o fermento em pó à massa e misture delicadamente até que esteja bem incorporado Modelagem dos pãezinhos Com as mãos levemente untadas com óleo, pegue porções da massa e modele os pãezinhos no formato desejado Tradicionalmente, os chipas têm formato de rolinhos torcidos ou de pequenos pãezinhos redondos Assamento Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius Disponha os pãezinhos em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga, deixando espaço entre eles para que cresçam durante o cozimento Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 20-25 minutos ou até que estejam dourados por cima E voi lá, nossos deliciosos chipas de queijo estão prontos para serem saboreados Sirva ainda quentes para aproveitar todo o sabor e a textura irresistível desses pãezinhos Eles são perfeitos para acompanhar um café fresquinho ou um chá quentinho Dica culinária Até a próxima!